Olha lá, agora tô vendo. Parece de novo, como assim? Olha lá. Pra jogar o pingue. Ok, rapaz. Tá indo pra onde? Não, isso é verdade. Galiano cortou... Gente, Galiano tirou as barbas. Parecendo que virou um jovem, um adolescente de 21 anos. 21 anos. Nem parece que eu tenho 50 anos. Salve, Carla Borges. Nem mais, né? Eu tenho 180... Uuuuh!